Música Minha gente, hoje é dia de grana ou fama Estou dando uma voltinha aqui nos bastidores A galera está se aquecendo Alongando Hoje tem Michael Tem um monstro Hoje é grana ou é fama? Hoje é, hoje é fama É fama, certeza absoluta É uma evolução do Michael Jackson ao vivo Cinco músicas em três minutos Marius Hitsley Esse é o thriller? Esse é o thriller É um dos que vai ter Olha E os nossos jurados ali, esperando pra entrar Maisa Chegou a hora, Michael Jackson aqui Uhul Olha só, o quarteto acabou de chegar aqui no estúdio É fama de novo Ah, esqueci E aí gente, brilhou a estrela Agora a meta é assistir tudo e decidir se é grana ou é fama ainda Vamos dar uma olhadinha, mas eu acho que é fama sim Vocês arrasaram muito Olha esses sorrisos, gente Arrasou Lá vão eles É agora Segurando 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 É agora É agora É senai, é senai, o sorrindo Gente, eu amo que enquanto está acontecendo um concerto no palco, meu amigo coloca dois skates aqui apenas O plano vai ser andar com dois skates, mas será que vai rolar? Ou andar com as mãos também? O malandro do Senei ia andar com as mãos, será que dá pra andar também? Passada, vamos aguardar, vamos aguardar Respeito, hein? Márcio Torres, o rei do skatinho Que isso? Amém Meu Deus do céu Faria? Uou Não? Duvido A banda do metrô Já está aqui Ai meu Deus Estão animados? Muito animados Estão nervosos? Nervosos, sim Olha a galera passada Olha a apresentação Todo mundo hipnotizado É agora, hein? Agora é a hora da escolha Ai, 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 ai É agora, hein? Meu Deus, mano, que show foi esse? Obrigado, amor Que voz é essa, amigo? Que honra estar aqui Um beijo pra vocês E agora, gente? Quem será que vai levar? Tô em dúvida E tanto talento, né? Luiz, ó A gente tava discutindo isso E a gente tava comentando Como que vocês iam pensar tudo isso Porque a gente no começo viu tanta diversidade E falou, nossa, como que o jurado Vamos ter que trabalhar É difícil escolher A gente vai ter que escolher E não é uma comparação assim Não, a gente vê que todo mundo se dê bem Todo mundo trabalha É, minha gente, escolher entre a grana e a fama Não é fácil Mas dessa vez, quem levou Foram segurar a sua metrô Então aqui, ó Feliz da vida Então tchau Eles tá arrasando Aqui, 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 ó Agora tem que colocar um show Virado da semana que vem É, semana que vem Porque foi dependente Você tá arrasando Mas é isso que eu não sei Vai ter que colocar um show Mais surpresa Mais surpresa Trabalhar em dobro Se preparar em dobro E tocar mais Obrigado, gente Tá bom, tá bom, tá bom Obrigada 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 Obrigado.